Pessoas e senhores, todos em um tempo, um produto revolucionário vem para o que muda tudo. Em 1991, eu nasci e a vida foi introduzida a mim. Eu sou um rico e simbrio com um jovem brasileiro que já está em Ásia há 31 anos. Este é o ouro líquido. Mas agora temos um novo ouro líquido. O juiz secreto. Com algumas notas de gênero e um pouco de ****. O juiz secreto foi formado por treinamento, esforço, esforço, esforço e muitas decisões executivas. Por seu treinamento. Nós trabalhamos tão difícil para criar esse sabor delicioso. Mas uma bebida que te dará tudo que você deixou na gênera. Nós só temos um tipo de juiz secreto. Porque ainda não temos esse tipo de dinheiro. ainda. O melhor de todas as senhoras e senhores. Ele estará na gênera muito breve. Talvez em abril. Ou em março. Talvez em julho. Quem sabe. como você gosta de abril? Não há abril em secreto. Ou talvez não há abril. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto